Opa, e aí, tudo bem? Eu sou Nemias Macedo, líder de marketing da Builderall Especialista em estratégias de vendas online E eu quero conversar contigo um pouquinho hoje Sobre a importância de você ter uma marca para o seu negócio Quando a gente pensa em marca, a maioria dos empreendedores A maioria das pessoas que começam um negócio, seja online Ou seja, até mesmo seu negócio físico, uma loja, alguma coisa assim Elas não pensam, por exemplo, na identidade desse negócio Como que esse negócio vai ser apresentado para o mercado, não é verdade? Normalmente o cara vai lá, ele aluga um espaço Enfim, uma loja, um lugar onde ele vai colocar esse estabelecimento Vai vender vinhos, por exemplo E o que ele faz lá é mobiliar, enfim, trazer todos os equipamentos E aí ele começa, só depois então, ele começa a pensar num plano de marketing Num plano de estruturação, da divulgação desse negócio O que é um erro grave, porque na verdade esse cara começou um negócio sem identidade Sem uma identidade visual E aí depois que está tudo pronto, ele vai e chama alguém lá De uma dessas empresas de luminosos E aí coloca lá, coloca na frente da loja lá Uma marca qualquer, um nome, enfim Às vezes vem até com aquelas letras bem ruinzinhas Aquelas que você usava lá no Word de 2002, mais ou menos Então é importante pensar na marca Porque a marca do seu negócio Ela vai ser aquilo que A maneira como o seu cliente vai identificar você Quando você pensa também em marcas Hoje você percebe que Grandes marcas, elas têm valor de mercado super avaliado É o caso da Amazon, da Apple E da Alphabet Que é a dona do Google, na verdade Aliás, o Google também é uma das marcas Então é importante sim que você pense com muito carinho Quando você for criar o seu negócio E principalmente se você vai criar um negócio digital Você vai colocar o site da sua empresa no ar O site do seu negócio Se é um empreendedor digital Alguém que presta serviço para outras pessoas Ou que vende infoprodutos online É importante sim que você pense com muito carinho Em como que as pessoas vão visualizar a sua marca No mercado Como que elas vão identificar você Beleza? Então eu queria deixar esse breve vídeo aqui Para você Sobre essa importância De você ter uma marca definida De você definir o design O layout da sua marca Como que esse cara vai ser apresentado para o mercado Uma das melhores formas de você fazer isso E aqui eu vou dizer uma coisa Que você jamais deve fazer Ao criar a sua marca Não procure sites como Orkana Como o 99 Freela Para criar a marca da sua empresa Você está falando da identidade da sua empresa Do visual da sua empresa Da forma como as pessoas vão visualizar o seu negócio Quando elas te encontrarem na internet Ou quando elas receberem um cartão seu Então eu acho que é muito irresponsável Na verdade da parte de um empreendedor Do cara que quer ser um empresário Resolver que quem vai criar A marca dele vai ser um cara Que vai cobrar 50 reais no Orkana Então eu recomendo que você Não faça isso Invista um pouco mais Você vai investir aí entre mil E dois mil reais Para criar Não apenas uma marca Mas para criar a identidade visual Do seu negócio Para ter um profissional Que vai criar algo realmente Exclusivo para você Que vai estudar Qual que é o conceito Que você quer passar para os seus clientes Qual que é o conceito do seu negócio O que você quer informar Onde que você vai usar essa marca Que tipo de público você tem Qual que é o momento que você está vivendo Quando você for criar isso Beleza? Então a minha recomendação é essa Não use serviços de frila Para criação de logo Use profissionais Gabaritados profissionais Habilitados profissionais Que já criaram Que já tem cases Que já criaram embalagens Por exemplo Que já criaram Marcas para outras empresas E que são empresas de sucesso São empresas que Que tem aí alguma relevância no mercado Beleza? Então essa é a minha dica Sobre a criação de marca Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like aqui embaixo E deixe o seu comentário também Fala aí qual que é a sua experiência Com criação de marca Ou a sua experiência negativa Com a criação de marca Vai ser legal saber E ver como que você Tem trabalhado com isso aí Beleza? Grande abraço Eu sou Neemias Macedo E esse aqui é o canal Neemias Macedo Onde a gente compartilha Algum conteúdo relevante com você Semanalmente Abraço e até mais Abraço e até mais